Legendas por Q3 Eu vou derrubar o da casa lá, Cene Mosca! Mete bala, mete bala! Caiu! Nossa. O cara tá zero de munição. Caiu! 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 Tem o do outro lado lá. Cadê o Estado? . 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 Não dava, mano, esse cara tá muito OP, mano Ah, eles já tinham visto nós, já, mano Eu tô até hoje ainda